Um comerciante teve o carro roubado quando chegava para trabalhar no bairro Candelária, na região de Venda Nova, aqui em BH. Vizinhos reclamam da violência na rua. O homem parou o carro na rua. Ele iria fazer uma manobra para estacionar o veículo em frente ao comércio dele, quando foi surpreendido pelos criminosos. Os assaltantes chegaram em uma pampa. Um deles desceu, apontou a arma e obrigou o motorista a descer do veículo. Os dois carros arrancaram e o comerciante ficou desorientado. O roubo foi às seis horas da manhã. É uma sensação que a gente não consegue explicar. O humilhante sai, sai com a arma, aponta a arma para a sua cabeça e logo engatilha esse revólver. Então assim, eu falo por mim, eu fiquei sem reação. Eu pensei, passa mil e uma coisa pela sua cabeça. Keili ainda contou que na semana passada, outro vizinho também teve o veículo tomado de assalto. O carro dele já foi encontrado, graças a Deus. Todo é penado, mas ele conseguiu recuperar. Os moradores da rua Valdemar Dias Coelho reclamam dos assaltos no bairro Candelária, em Venda Nova. A preocupação nossa é que é a nossa rua. Hoje a gente não tem sossego, né? Você sai para trabalhar ou você sai para ir na padaria, você vê. Eu moro na padaria que é perto aqui, assalto toda semana. Aí teve uma época também que roubaram o meu carro também. Trabalha, luta para vencer a vida e o cara vem e leva as coisas com maior facilidade. Sandra abriu um brechó recentemente. Ela tem medo de ser surpreendida por criminosos a qualquer momento. Tem que ficar de olho. É o tempo todo e na verdade a gente nunca sabe o que está por vir, né? O comandante que atende a região disse que a PM trabalha com a Prefeitura para realizar podas de árvores e troca de lâmpadas nas ruas para evitar locais propícios a crimes, mas prometeu reforçar o policiamento com outras táticas de atuação. Essa atualização é um projeto dinâmico do Coronel CPC que colocou um oficial para ser comandante do setor. Então, esse oficial, ele vai conseguir direcionar os recursos para fazer frente às demandas que a sociedade apresentar para ele. E nós temos também o grupo de motos, o GT e o GPMO, que são motociclistas treinados para atuar com mais velocidade e rapidez em ocorrências de furo de veículo ou qualquer outro tipo de ocorrência na área do Candelária ou na área do Batalhão. Obrigado. Obrigado.